Pare de permitir que as pessoas hajam como se fossem semáforos na sua vida, ditando regras como se fossem luzes de indicação, verde, amarelo, vermelho, pare! Você é a única pessoa que pode mudar a sua vida. Estar longe dos parentes, viver longe das pessoas que a gente ama, vamos falar um pouquinho sobre isso? Passar eventualmente por dificuldades, falta de dinheiro, acontece no mundo inteiro. Eu mesma sofri muito, foram muita saudade da minha família, muita. É uma etapa de adaptação muito grande quando estamos em outros locais. Assim, mas de uma forma geral, todos conseguem superar com um apertãozinho no coração. Mas vai, né? Olá, eu sou Eliane Guimarães, cabeleireira, proprietária do espaço Eliane Guimarães, um salão de sucesso na minha cidade e na região. E hoje, iremos abordar o tema Estar Longe dos Parentes, sem poder visitá-los. E já te digo que esse canal é totalmente voltado para profissionais de beleza. Por aqui, compartilhamos conteúdos para te levar para outro nível. Eu não sei se vocês sabem, mas eu venho de uma cidadezinha no interior paulista, bem pequena. Por lá, a agricultura é a principal atividade. Quando eu vim para cá, eu era uma menina de 17 anos, que morava na roça, que não queria mais ficar naquela vida. Inclusive, essa história que eu conto, você vai saber com mais detalhes no meu livro chamado Que Não Te Contaram sobre um Salão de Beleza. Vou resumir aqui um pouco, só para a gente entrar no assunto. Eu passei poucas e boas, às vezes um tanto sofrido, mesmo porque existem outras dificuldades, como o clima, aqui era outro. As pessoas eram diferentes. Tenho memórias de bons amigos, que faziam parte da minha infância. E, bom, também fiz amigos, né, que me ajudou muito. Amigos que queriam mesmo que eu, determinados, crescer na profissão. E você? Você mesma, que pode estar vivenciando isto agora? Falta de dinheiro, adaptação à mudança, clima, mudanças constantes sempre são difíceis. Algumas leves, outras duras. Na época, guardava um dinheirinho para um feriado prolongado, ou uma data especial para ver minha família, conseguia reservar para ir visitar. Mas, algumas vezes, acontecia aqueles esquemas imprevistos. Bom, imprevistos são sempre imprevistos, né? E aí, já sabe. A grana que era curta, a reserva ia embora. Sentia muita falta deles. Foi uma parte bem difícil da minha vida. Também, eu era uma menina e gosto de carinho. Nós, mulheres, somos ligadas e montadas através do emocional. Mas, aprendi que a dor é a nossa mestra. Quando dói, na maioria das vezes, é porque precisamos aprender. Meu desejo não era voltar. Não queria voltar, por mais que eu sofresse. Porque aquela vida que eu tinha lá no interior, eu já sabia que não trataria da minha liberdade financeira. Quando eu resolvi mudar de vida, era a minha liberdade financeira que estava em jogo. Não sou filha de fazendeiro, latifundiário, ou de pessoas que têm possas de terra. A vida no campo é muito boa. É lida como pesada, né? Para quem não tem dinheiro, para quem não tem recurso, podem acreditar. É uma vida puxada de sol a sol. E eu queria liberdade emocional, financeira. E aqui, eu precisei ter primeiro, gente, a emocional. Que me deu força e me possibilitou um certo desapego dos meus pais. Mas, meu pai não queria que eu viesse. Imagina a preocupação dele com uma filha, né? Cidade grande. Gente, hoje eu sou mãe e sei como é. Está falando aqui sobre o que meu pai passou. Acho que não penso que um dia eu estarei nesse mesmo lugar deles, né? Isso é a beleza da vida. Minha mãe, apesar de pouco estudo, sempre teve uma sabedoria diferenciada. Me disse assim na época, parece que eu vou até embargar a voz. Eu não quero que você vá. Mas a decisão é sua. A vida bate forte, minha filha. Você está preparada? Na verdade, a gente nunca está. Eu fui. Via de regra é isso. Criamos os filhos para o mundo. Naquele momento que ela fez. O que ela fez? Foi eu ensinar o peso da responsabilidade. Toma, filha. Essa é sua. Logo, se eu tivesse ficado presa naquela dependência emocional, não teria arredado o pé de lá, não é mesmo? Agora, preste atenção. Se ao seu lado tem alguém derrubando seus sonhos, não permita. Seja quem for, lembre dos meus pais. Olha aí. Estou falando de mim novamente. Desculpa da gente. Mas é um exemplo forte dentro de mim. Não permita que haja interferência na sua programação. Ouvir o outro faz parte do bom convívio. Acatar as palavras é bem diferente. Ouça a voz, aquela voz interior. Pega ela pelos cabelos se ela estiver fazendo mal para você. E não deixe ela mandar em você também. Porque aquela voz interior também pode te derrubar. Como vai passar segurança para as suas clientes? É preciso que você seja emocionalmente independente. Para conseguir passar isso para as suas clientes. Como que uma cliente pode acreditar nas minhas palavras, nos meus conselhos, se eu não tenho segurança? Se eu estou ainda apegada na dependência emocional? E elas vão perceber isso na nossa respiração. Elas vão perceber isso nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Então, veja a importância. Nesse caminho, ouvirá muitos não. Não é para você. Não faça. Ninguém faz isso. É muito difícil. E esqueça de buscar, gente, aprovação em quem não tem a mesma visão que a sua. Seja independente emocionalmente para ter a liberdade e o poder de fazer o que gosta. E o que se preparou para fazer? Você quer sua liberdade financeira? Você vai conseguir. A minha liberdade financeira era poder visitar meus pais. Olha, você trabalha e depende dele para viver da liberdade financeira. O dinheiro abofunfa. Agora, trabalhar e ganhar para pagar contas e depois comprar por comprar, você pode entrar numa roda de consumo e ficar endividada. Você volta para a dependência emocional, sabia? Só que o do dinheiro, caso perceba isso acontecendo na sua vida, não vai te permitir evoluir. Sabe por quê? Porque está sendo comandada novamente por uma outra força. Não por você mesma. Volte e se cuide. Cuide dessa dependência emocional do dinheiro. Cabeleireiro é uma profissão importante. Temos uma missão todos os dias que a gente acorda e sai da cama para atender. Fazer as pessoas se sentirem mais seguras de si mesmas. Deixe aqui nos comentários alguma coisa que vocês curtiram, ficaram felizes com essa conversa. O que eu queria saber de vocês? Como que estão? Vocês estão equilibrados? Vocês estão começando a carreira? Deixa aqui porque eu adoro ouvir as histórias de vocês. Porque pode ser como a minha, que eu ainda, depois de passados muitos anos, ainda eu me emociono, tá? Então, eu me emociono pelo lado bom de sentir assim que valeu a pena. Eu fico feliz por dividir o meu conhecimento por aqui. Como eu falo, o digital não existia na minha vida no começo da minha carreira. E hoje estou aqui aprendendo e ensinando graças a esse maravilhoso mundo digital. Porque ensinando é possível reforçar o que se aprende. Preste atenção nos dias que você está cansada. Ouça a sua respiração. Note o seu coração. Qual o sentimento predominante neste momento? Dê uma passadinha no espelho e dê uma olhada no seu semblante. Qual leitura que tem dessa mulher aí no espelho? Após isso, pergunte-se. Gostou do que vi? Eu vi algo que eu gostei? Se simplesmente não ligou, preocupe-se. Acabou de deixar de lado a pessoa mais importante. Então percebeu algo errado? Que não gostou? Modifique agora. Agora somos aquilo que nossos olhos enxergam. O mundo precisa de cabeleireiras positivas. Seja uma de nós. Bom, por hoje eu quero agradecer de coração a participação de vocês. Que vocês tenham muito sucesso. Um forte abraço. Sucesso. E até breve. E até breve.